Eu sou a Michelle Sanzo, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, ministro curso de Lips Cultura Gessada pela Botânica Mineral. Estou vindo aqui convidar os profissionais de Porto Velho, porque no dia 22 de julho nós estaremos aí com o curso Lips Cultura Gessada, que trata celulite e gordura localizada com uso de cosmecêuticos genuinamente ortomoleculares. Então, profissionais de estética, dia 22 de julho em Porto Velho. Um abraço!